Pfff, eu lanço mano, tomo cagar, I don't give a fuck A dica aqui não muda, um gajo abusa, dá-me espaço Se afoda quem duvida, dá-me um beat que eu desfaço Eu nunca fui de moda, genas minhas não têm prazo Não venhas com um sorriso, um gajo aqui não é palhaço I don't give a fuck com o teu block boy, tu queres saber mais? A tua malta foge, eu estou no spot, trouxe uns animais Pancada no spot, puxa um gluck, isso é só plafa mais Tu és tão forte, eu sou tão porco, estás avançado, eu estou bem mais Ei, espera, pensavas que era cómico? Só vim dar na cabeça, acredita, manis é óbvio Seja qual for o tema, eu mato a cena, então fuck you Só vim tirar a paleta pra fdete e nem tão sóbrio Então a dica me dou, eu dou o go, maniga, hell no Só quero uma show a ter de frente com quem criticou Pergunta ao seu Tomé, claro que estou, isto é easy bro Não durmo a pensar num rap, quando o rap é que me acordou Depende de feito, feito de tono, estou-me a rir de ti Diz-me apenas um motivo para eu não estar aqui Falam da rua, mas na rua boy, nunca te vi Eu nunca dividi um brato que eu nunca comi Pergunta à gera, pergunta a quem tu quiseres Se eu não posso, bem que o tempo disso pode, sou bem que o faço Eu não vives de indiretas, faças lá o que tu fizeres A dica pra mim nunca foi tempo e talento, nunca foi escarte Queres o meu preço? Yeah, mautropa e então trabalha Tens o Mercedes? Yeah, mautropa tu nem um pum Tens umas vacas? Yeah, daquelas que comem palha Se eu quero um fit? Yeah, o melhor mesmo é a metade azul Passando parte por parte, tu não percebes és par Eu não fiz disto da minha vida, mas sou o care boyplar Como o conceder que ajuda depois de ajudar Pensava que eu anzava um dia e ainda estou cá, obrigado E aí E aí O que é isso? O que é isso?